Olá, meus amores! Hoje, quinta-feira, dia 12 de novembro, nossa primeira aula português. Lembrando que nós estamos fazendo revisão de tudo que nós já aprendemos, que nós já trabalhamos. Então, nós vamos relembrar, ok? Vamos lá, então? Bom, hoje nós vamos rever aí as palavrinhas que possuem a letrinha R entre as vogais ou RR, certo? Lembrando aí que quando tem um R só entre as vogais, vai tremer a minha língua. E quando tem dois R's, vai tremer a garganta, certo? Muito bem! Então, olha só, no exercício número 1 da página do Vamos Trabalhar, da página 93, vocês têm aí no exercício 1. Leia atentamente as palavras a seguir e observe o som do R entre as vogais. Então, vocês já sabem, vai tremer a linguinha, certo? Leia as palavrinhas, treinem bastante, porque vocês já sabem, nós já trabalhamos. Então, a Tia Adri vai dar o exemplo aqui da primeira palavrinha, olha lá. Nós temos a letrinha V com o A, que vai ficar VÁ. Depois nós temos o R com o A, que fica RÁ. Junto tudo e vai ficar VÁ, RÁ, VÁ, RÁ, Certo? Então, as outras palavrinhas aí possuem a letrinha R, que vai tremer a linguinha, ok? Muito bem! Vamos para o 2? Observe as imagens e complete as palavras com RÁ, RÉ, RÍ, RÔ ou RÚ. Vamos lá! Letrinha A, nós temos uma coruja, RÚ, RÚ. Na letrinha B, nós temos uma biruta. É um instrumento, galerinha, que serve para mostrar a direção do vento. Então, olha lá, biruta, RÚ, RÚ. Letra C, coroa, RÔ, RÔ. Letrinha D, cereja, RÊ, RÊ. Letrinha E, bailarina, RÊ, RÊ. Letra F, maracujá, RÁ, RÊ. Bem facinho, molezinha, virando noventa e quatro. Olha lá, galerinha, o exercício de número três. Observe as imagens e complete o diagrama de palavras. Então, essa atividade a gente vai deixar de homework para vocês. Está bem facinho, é só completar o diagrama, ok? Então, vocês têm aqui, pirulito, pera, gorila, cadeira e cenoura, ok? Muito bem. Exercício número quatro, vamos lá? Complete as palavras no lugar correto da tabela. Então, nós temos a tabelinha com a letra A e a tabelinha com a letra O. Lembram que a Tia Dri já explicou que quando nós temos a letrinha A, que vem antes da palavrinha, é porque está no feminino. E quando tem a letrinha O, é porque está no masculino, certo? Primeira palavrinha, barata. É a barata ou o barata? A barata, então, copia a barata na tabelinha da letra A. Próxima palavra, jacaré. Lá na tabelinha do O. É o jacaré. Próxima palavra, parede. A parede. Próxima, garoto. Aqui embaixo, peru. O peru. Para terminar, xícara. A xícara. Muito bem. Completamos aí as duas tabelinhas. Cinco. Exercício número cinco. Ordene as palavras e escreva com letra cursiva. As frases formadas. Então, nós já fizemos atividade dessa forma. Nós vamos olhar os números e colocar aí as palavrinhas na sequência e ver qual é a frase que nós formamos. Vamos lá? Então, aqui na letrinha A, começando pelo número um, nós temos um A, certo? Lembrando que quando eu inicio uma frase, letra maiúscula. Então, olha só, o número um, a letrinha A, está com letra maiúscula. A, dois, girafa, três, é, quatro, bonita. Então, a nossa frase ficou assim. A girafa é bonita. Letra B, nós temos número um, carolina. Lembrando também que nome de pessoa também começa com letra maiúscula. Então, olha lá o número um, carolina. carolina, dois, comeu, três, a, quatro, farofa. Nossa frase ficou assim. Carolina comeu a farofa. Ok? Muito bem. Agora, meus amores, pegando a folhinha do Vamos Trabalhar da página 105. Nós temos um texto, vamos ver? Corugice. A cara, coruja, não encara, a cara do sol. Mas a noite fica bem na sua cara, a cara com a lua. Quem escreveu esse texto, meus amores? Elias José. Olha só. Número um. Se colhe no texto todas as palavras com R entre vogais. Então, nós temos aqui. Cara, coruja, encara, cara, cara e cara. Ok? Essas são as palavrinhas, então, que possuem o R entre vogais. Número dois. Vamos lá? Complete cada palavra a seguir com a sílaba que falta. Vamos lá? Letrinha A. Nós temos gelatina. Então, olha lá nós temos assim. Latina. Tá faltando G. G. G com E. Gelatina. Gelatina. B. Nós temos uma pera. O P nós já temos. Como é que fica o R? R, A. Pera. Letra C. Nós temos macarrão. Galerinha. Galerinha, como é que fica o ão? E aí? Macarrão. Como é que vai ficar o R? O R, o A, o Tio e o O. Rão. Letra D. Galinha. Como é que fica o Nha? Galinha. Que nós já vimos. Nha. Nha. Galinha. Letrinha E. Cenoura. Como é que fica o C? C com E. Aqui embaixo. Cebola. Como é que fica o C? C com E. Muito bem. Seguindo. Virando. Página 106. Lá em cima. Exercício número 3. Complete as frases a seguir. Com as palavras que estão nos quadros. Então, nós temos aqui. Cidade. Saci. Cigana. Vamos completar? Olha lá. Na letrinha A está assim. Lúcia é uma cidade? Não. É uma saci? Não. É uma cigana. Completa para te abrir. Letra B. O é muito sapeca. O saci. Letrinha C. Sobrou somente uma palavrinha, galerinha. Cidade. Correto? Então, olha lá. A cidade é bonita. Completamos as frases. Vamos para o número 4? Leia as palavras de cada grupo e descubra a sílaba que se repete em todas elas. Depois, escreva no quadro. Vamos ver? Na letra A, nós temos a palavrinha. Caravela, cenoura, arara e cera. Qual é a sílaba que se repete? É urra. Olha lá. Caravela, cenoura, arara e cera. Vamos colocar urra no quadrinho. Letrinha B. Letrinha B, nós temos dedo, delícia, cabide e idade. Olha a sílaba que se repete. Olha a sílaba que se repete de. Dedo, delícia, cabide e idade. Copiou no quadrinho a sílaba de. D com E. Aqui em cima, letra C. Galinha, cegonha, pamonha e unha. Qual é a sílaba? É unha. Galinha, cegonha, pamonha e unha. Ok? Vamos colocar no quadrinho unha. N-H-A. Letrinha D. Relógio, gigante, girafa e mágico. Nós temos o gi. Relógio, gi com i. Relógio. Gigante, o gi do gigante. Girafa, o gi do girafa. E mágico, o gi do mágico. Colocou no quadrinho, gi. G com i. Letrinha E. Cinema, vacina, cidade e bacia. Aqui nós temos o si. Si, si do cinema. Vacina, si do vacina. Cidade e bacia. Ok? Vamos colocar no quadrinho o si. Se, c com i. Letrinha F. Nós temos pomada, copo, pipoca e pote. A sílaba que se repete, pô. P com o. Pô de pomada. Copo, pipoca e pote. Colocou no quadrinho o pó. P com o. Muito bem. Mas, amores, para terminarmos, um ditado de palavras para vocês. Prestem atenção que a Tia Dri vai ditar. Vamos lá? Letra A. A palavra é... Arara. Arara. Letra B. Marreco. Letra B. Marreco. Letra C. Gatinha. Letra C. Gatinha. Letra D. Carinho. Letra D. Carinho. Letra E. Carrinho. Letra E. Carrinho. Letra F. Terra. Letra F. Terra. Ok? Muito bem. Essas são as palavrinhas. Se tiver dúvidas, pausa o vídeo, volta, ouça novamente e escreva corretamente as palavrinhas. Ok? Muito bem. Amores. Tia Dri vai ficando por aqui. Já já nós temos geografia. Tia. Tia. Tia.